A galera? A galera? A galera? O que é o coro? Senhora a queda, lhe peça pra limpar o mal Que há tanto tempo assola a terra pra saber só quem erra Que sangra o pé na subida da serra Anda na pedra, que cê seca o pé Anda na pedra, nega Anda na pedra, que cê seca o pé Anda na pedra, nega Se cura onda, menina, levanta, sai Eu fico longo, ela me roda, me ensina o mundo da praia É que o pitão vai longe, o largo do quadro muda pra cima Não cê tá aqui, São Paulo, a parede que contamina Má bem do que ximena